Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Olá, meu nome é Frater Renan e aqui nos reunimos para celebrar o terceiro dia da nossa novena em preparação para o Natal, que tem como tema que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Rezemos. Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim, fecundo, Tu que fecundastes ao Verbo de Deus e o levastes em Teu seio durante nove meses, experimentando Sua presença e sendo transformada por Ele. Nestes dias que antecedem o nascimento do Teu Filho, nós queremos acompanhar-Te, queremos estar contigo para aprender de Ti e levar Deus no coração e deixar-nos transformar por Sua presença. Maria, Virgem Grávida, nós te pedimos que ao acompanhar-Te, seja Tu que intercedas por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença do Teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Esperança, confiada, pode por nós, para que neste Natal todos possamos ficar mais pertos de Seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Amém. Terceiro dia da nossa novena, como tema, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos dos 5 ao 7. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz Seu Filho primogênito, e envolveu-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como José teve a coragem e a confiança de seguir adiante, confiando na providência de Deus, Assim também, nós somos convidados a colocarmos a nossa confiança, a nossa perseverança em Cristo Jesus, que nasce na Estrebaria. E também confiarmos na providência de Deus, nós e todas as nossas famílias. E nesta confiança do Deus conosco, o Emmanuel, que veio nos visitar, juntos seremos amparados por esta graça do Senhor. Assim como José confiou, seguiu os seus caminhos, junto com Maria, Assim também, que nossas famílias, por vários momentos, desamparadas, que também tenham essa confiança, de que Cristo é o Deus conosco, é o Emmanuel, aquele que jamais nos abandonará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo. Concedei-nos imitar em nossos lares as virtudes, para que, unidos pelos laços de amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os perigos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.